Rola a bola no gramado verde Viu? Alf Opa! Que bela bola pelo ovo, hein, baralho? Yes Oh, mãe do céu, desceu um sarato Pegou a bola ali, vai logo ali Não quer um bombeiro Opa, pareci um chidão Maravilha de lançamento, hein, baralho? Jadson Não quer um chidão, chidão Bota o rolo, bota o rolo, pode seguir pro gol Vai embora Que isso, mané De visão de jogo, hein O Florento vai receber a bola enfiada Mas lá não deu tempo pra mandar o jogo Falso Sensacional Vai lançando, vai lançando Olha só o lançamento do menino Ele ganhou uma chapa marcada ali E acabou marcando o tiro livre e direto Falta E aí Ele ganhou uma chapa marcada ali Para dar um chapa marcada ali O Florento vai ser um jogo A chapa marcada ali E aí A chapa marcada ali E aí O Florento vai ser um jogo E agora, hein? Nossa, que vai acabar, sabe? Se fez com o Robin, não tem o negócio? Armeiro. Que isso, mané? Devisão de jogo, hein? Tem, você bota a bola do Robin. Que bolacha! Tava bem ali e tomou a bola. Epa! Tava no lugar certo o malandro ali pra fazer o corte, hein? Renato Augusto! Espeta, espeta, espeta daí! Mas ele tentou mandar lá pra frente. Opa! Que bela bola pelo rosto, hein, malandro? Armeiro. Jadson. Opa, vale, vale! Muito bem, goleiro, chupa de ninguém. Chupa meu filho. Ah! Opa, pareceu chutar, mas saiu o onsamento Não, vale, vale... No, vale, vale, vale. E se deixar pode pegar essa bola. é um cara que bate de longe e sabe arriscar um chute por fora da área se terem espaço, se terem mole com ele, ele vai mandar pro gol mesmo agora é com você ah moleque que canvão joga esse gol merece uma placa é isso professor, vai querer machucar o goleiro? belo lance, grande finalização, uma pancada de belo gol o Corinthians mexeu no placar o placar está a favor agora não pode deixar o adversário gostar do jogo não pode deixar ele gostar do jogo saiu pela lateral maravilha de lançamento, não é mano? olha como a bola chegou redondinha Jadson olha esquisita pro goleiro tá certo, tá certo então você é um difícil, não tá defendo a conclusão dela é a defesa do goleiro, não era fácil não Renato Augusto fez o passe por esse dos zagueiros pelo Luiz e quando pega dentro da cundinha, o que que é? pênalti levanta a cabeça, olha pro goleiro se marcar, a vantagem vai ser aumentada vem gostar vem gostar foi, 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 foi dele calma pra Angu agora que é bom, não sente pressão na hora do pênalti não vamos olhar o famoso pênalti que o goleiro não sai nem na calma, bela cobrança estamos agora com dois a zero no placar tem aquela bobagem de dizer que dois a zero é um placar perigoso um a zero é mais perigoso, né? agora é super esperto tá bem próximo, tá maduro, mas você sabe como é que é o futebol, né? aquela coisa do que não faz toma, quem não faz leva, tudo aquilo que você já sabe, mas parece que esse time não tá querendo aprender Tá bom, tá bom, aí toda a esquerda tá legal, sem nenhuma opção de passe Wagner Ai, 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 que falta a saia, a superina, beleza Já marcaram dois minutos de acréscimo Está terminado o primeiro tempo A vantagem é de quem tem 2 a 0 no primeiro tempo A bola já está rolando lá embaixo para a segunda etapa A bola já está rolando lá embaixo para a segunda etapa A bola já está rolando lá embaixo para a segunda etapa Fez o passe por entre os zagueiros Escapou, escapou legal Escapou legal Tá lá Tá lá Ai, ai, ai Foi bem Opa 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 E o Opa Opa E o Opa Professor Opa 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 Segura 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 Opa A Começam Opa 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 Um Escapou O que é isso, Manel? Que visão de jogo, hein? O que é isso, Manel? Que pena a bola, peso alto, hein, Manel? Vai, Manel? Panta calma do municão ali pra interceptar a bola, hein? Tá certo, tá certo. Pelo chão dificulta a defesa, hein? Bias. Bela corrida, Manelão. Ali pela direita só tá aguardando alguém pra acompanhá-lo, é isso? É. E encordou a vitória do cara, olha lá. Olha ali! Mandaram pro meio da cozinha, mas não tinham ninguém pra poder aproveitar. Meteu o pedaço pra uma criança. Tem que levantar um pedaço aí pra achar os companheiros. Olha, olha, cara. Olha, cara. Tem que levantar um pedaço. O goleiro não viu a cor da bola. O cara tá no dia inspirado, hein? Que categoria, hein? Paulo Vítor. Bateu roupa nessa, Manel. O que é que eu vou mover lá em casa? Metade do gol vai pra conta do goleiro também. Não podia ter soltado essa bola, né? O time vai colocar um novo jogador em campo. Só quer ver esse cara correr. O time tá descansado e não tem desculpa nenhuma. Vamos lá. Pode seguir, pode seguir que não tem ladrão. Vai, vai, vai. Estação de esplanda. Vai pro quê? Vai que você tá solito ou solito? Esplanda. Vai, vai, vai. Opa, parecia um chutão, mas saiu o lançamento. Segura o segundo homem que ele não vai parar não, hein? É... Foi ele. Talvez ele pudesse passar pro companheiro. Talvez ele poderia ter chutado o alto, fazendo muito mais de muito assim. e brincar a bola entrou. Méritos e palmas pra ele. Seu jogo. Vai começar tudo de novo. Agora, agora falta a rapaziada entregar a rapadura, hein? Calça. Calça. Olha só! Que bola enfiada pelo alto! Opa! Tá entrando na cozinha! Opa! 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 Edirante! Opa! 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 Os órgãos N precedentes! Opa! Opa, meteu a mão no sutiã e tirou a maranhinha ali, olha lá, olha lá. O Zé não atrasou nesse partido, é engolido demais, hein? 4 minutos a mais, determinou o árbitro. Maranhinha de bola pra ele. Soco, acabou. Hoje, dentro de abril, o pessoal jogou muito. Corinthians. Entrou em campo pra vencer desde o início do jogo.